Vem comigo, está começando Sociedade em Ação. Bom dia, telespectador da Vale TV. Hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro, com mais uma edição do Sociedade em Ação, com entrevistas, informações e assuntos das pessoas que praticam bem em toda a nossa região, para a nossa comunidade. Programa Valar, segundas, quartas e sextas-feiras, sempre de 11h30 ao meio-dia, aqui na Vale TV. O Sociedade em Ação, sempre em nome de STREP, assessoria e direito imobiliário, especialista em questões imobiliárias, ações civis e também família. STREP, assessoria e direito imobiliário, na rua 24 de maio, 545, no bairro Vila Rosa, bem ao lado do antigo Campo do Esporte Clube Novo Hamburgo. Anote aí o telefone de contato, 3273-8800. 3273-8800. E hoje eu tenho o prazer também de anunciar uma nova parceria aqui no Sociedade em Ação. Stop Recursos. Veja os seus direitos, hein? Você que já foi multado, parcelamento do IPVA, defesa prévia, fotossensor, lombada eletrônica, tudo isso e muito mais. Corra atrás dos seus direitos. Stop. Veja os seus direitos. Stop Recursos, na Avenida Vitor Gucuns, 3036, Sala 2, Bairro Canudos, bem próximo lá, Rua Ícaro também. A lomba, quem vem de Campo Bom, sentido Novo Hamburgo, a Stop Recursos. Telefone de contato, anote aí, 3154-0912. 3154-0912. Alô, Marcos, obrigado pela confiança aqui no Sociedade em Ação. A Stop Recursos também, somando os apoiadores desta ideia, que é um programa específico para as entidades filantrópicas de toda a nossa região. Hoje, eu tenho imenso prazer de receber a senhora Laura Proch. Ela é presidente da Horta Comunitária Joana de Ângeles, aqui no bairro Rondônia. Dona Laura, obrigado por estar aqui no Sociedade em Ação. Eu agradeço, principalmente no mês de aniversário da Horta, dia 4 de setembro, completou 25 anos de atividades na cidade, no bairro e em muitas regiões. Ajudando muito o próximo, há 25 anos, a Horta Comunitária. Como começou essa horta ali no bairro Rondônia? A Horta Comunitária começou na década de 90, por uma iniciativa do Centro Espírita Caminho da Luz. Ele ganhou, cedido pela prefeitura, um terreno e tinha a incumbência de criar uma atividade para a comunidade. Com isso, nasceu a Horta Comunitária Joana de Ângeles, em 4 de setembro de 1990. E por que Horta? Horta Comunitária. Nessa mesma década, a prefeitura de Novo Hamburgo e a Secretaria de Educação trabalhavam com o Ernest Sarlé, que era secretário, nas escolas, o slogan do aipim ao computador. Ah, do aipim ao computador. Nós já plantamos aipim também, mas achamos que o alface pode ser cultivado todo ano, então nós trabalhamos com essa proposta do alface ao computador. E lá tem uma horta, literalmente? Tem uma horta, literalmente, tem várias atividades com as crianças, adolescentes e jovens. Nós estamos mudando bastante as estratégias de atendimento, a partir de setembro do ano passado, quando o nosso principal financiador acabou encerrando o convênio. Quem era? Era a Petrobras. Então, depois desse encerramento de contratos e a não renovação do contrato, estamos buscando alternativas com a rede de amigos da Horta e mantendo as atividades possíveis. e as impossíveis a gente sempre tenta buscar. A Petrobras, quantos por cento da... A Petrobras representava 90% do recurso investido. Quanto, mais ou menos? 450 mil por ano, 460, dependendo do... Por ano. Por ano. E era renovado anualmente, mediante prestação de contos. Claro. Tanto da horta, quanto de todos os parceiros. A crise, então, chegou na horta também nessa questão. A partir de setembro do ano passado, não tivemos mais a proposta de renovação. Éramos uma carta convite. Deixamos de ser patrocinados. E estamos buscando em editais e em outras alternativas a sobrevivência da instituição. Isso é a minha pergunta. Como é que vocês estão sobrevivendo? Nós temos uma rede de amigos muito forte. Então, juridicamente acompanhados também, estamos vendendo todo o excedente da instituição. Tudo que a gente não vai usar a partir de agora, porque mudamos as estratégias de atendimento. Então, não vamos mais ter as crianças no turno contrário da escola, por exemplo. No contraturno. No contraturno, que era uma das atividades que a gente desenvolvia. Estamos trabalhando mais o foco da horta e geração de renda. Então, a horta também não exige tantos valores e recursos. Diminuímos a equipe de trabalho de 22 para 2. Nossa, é realmente... Até que a gente tenha recursos para manutenção. Perda grande, né? Nós entendemos que a crise é um momento de criar. Então, estamos revendo todos os conceitos, mantendo a missão, mantendo nossos princípios e valores, o da transparência, do exercício da amorosidade, a competência, a valorização e trabalhando para que a instituição permaneça viva e atuante. Quantas crianças, jovens e adultos estão sendo beneficiados pela horta? Hoje, nós temos 10 famílias e nessas 10 famílias, 24 crianças e adolescentes que recebem mensalmente, em parceria com o Banco de Alimentos e apoio da comunidade, uma cesta básica. Um abraço para o Elton, Elton Zarte, Banco de Alimentos, região do Calçado, é parceiro também nosso do Sociedade de Associação. Grande parceiro da horta. Essas 10 famílias continuam com o acompanhamento sócio-assistencial da horta. Além disso, duas escolas, o Elvira e o Jorge, são municipais. Elas encaminham 10 crianças cada uma para o atendimento psicológico, avaliação das dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem e são acompanhadas pelo núcleo de psicologia. Além disso, nós temos o pré-vestibular que funciona à noite, de segunda a sexta-feira, agora também com aulas aos sábados, porque o Enem está chegando, né? Então, são todos professores voluntários no pré-vestibular e o pessoal se prepara para a universidade fazer as provas de Enem, de... Com atores jovens. Jovens e adultos, né? E adultos, jovens e adultos. A gente não tem limite de idade para o atendimento no pré-vestibular, nunca teve. O pré-vestibular existe desde 2003. Já temos alunos formados em várias universidades, cursos técnicos daqui de Novo Hamburgo e da região. Tudo isso aqui... Desde o Urbis, o Erdes... Tudo isso aqui na cidade de Novo Hamburgo. As pessoas que praticam bem... No bairro Rondônia. No bairro Rondônia. Há 25 anos... Trazer essas pessoas que precisam de muita ajuda diariamente. Não são dias pontuais que você ajuda uma entidade como essa. Tem que ser quase diariamente ou mensalmente você doar um espaço do teu tempo para ajudar o próximo, né? São muitas as formas de apoio à instituição. Além do trabalho voluntário, nós temos as vendas solidárias, o bazar da horta aberto para quem quiser chegar, um brechó da economia que a gente realiza periodicamente, às vezes com roupas novas, às vezes seminovas, mas o brechó também é um evento que ajuda bastante à instituição e a compra solidária. A compra solidária é onde todos ganham. O que é a compra solidária? A compra solidária é você saber que está comprando um produto que vai ajudar a instituição a se manter viva. Então, tudo que nós não vamos mais usar nos projetos, nas ações da instituição, nós estamos vendendo através do LX ou diretamente na horta. E com isso a gente está mantendo a instituição. Onde fica a horta? A horta fica na rua João Pedro Schmidt, 180, no bairro Rondônia. João Pedro Schmidt, número 180. Ela tinha um espaço gigante de mais de um hectare de terra e nós dividimos em dois terços, ficamos com um terço do espaço, então diminuímos de cinco prédios para dois, para continuar existindo. E a outra parte, então, agora é a responsabilidade do Projeto Vida, tudo em parceria com a Prefeitura, que cedeu o terreno para eles e cedeu para nós o espaço que a gente continua atuando. A joaninha é o símbolo também da horta? A joaninha é o símbolo da horta. A joaninha tanto no papel da roupa, como também no grande coração que está nesta camiseta. Isso aí. A joaninha, além de ser o nome, Joana de Anjos, remeter ao nome, a joaninha é um inseto que preserva a natureza, que atua contra as pragas na horta. E na pesquisa que foi feita para definir se ela seria mesmo o símbolo da instituição, o mascote, não se encontrou até hoje, e se alguém souber, pode nos indicar algum personagem que seja negativo ou que seja do mal. Todos os personagens de joaninha, seja masculino ou feminino, são do bem. E quem participa da horta, com certeza, é do bem. Joana de Anjos é um espírito de luz, né? Para quem respeita, acredita na filosofia kardecista, espírita, né? Isso. Joana de Anjos é um espírito de luz. Como a horta foi fundada pelo Centro Espírita Caminha da Luz, na época foi pedido permissão a ela, né? Para que ela fosse a madrinha da instituição e ela aceitou. Então, Joana de Anjos é psicografada pelo Divaldo Franco. Divaldo Franco, grande médium. Que regularmente faz um seminário aqui em Novo Hamburgo e recursos do seminário são repassados à horta e à mansão do caminho. Então, a gente agradece muito a ele e a ela por ser nossa mentora e estar nos ajudando e apoiando em todas as causas. Depois de Chico Xavier, Divaldo Franco, uma referência? É uma grande referência. Um ícone. Um ícone. Uma grande referência para a gente. Chico Xavier foi o principal, não? Ou tivemos outros? Que eu conheça, não. Acho que o Chico Xavier, além do Allan Kardec, aqui no Brasil, né? Claro, Allan Kardec, é. Aqui no Brasil e Divaldo Franco já em mais de 80 países ele palestra. São pessoas que fazem um bem ao próximo, né? Incondicionalmente. Incondicionalmente. E fazer o bem, temos várias formas. Não só dando dinheiro para alguém. Um abraço. Um sorriso. Um sorriso. Indo ao brechó da Horta Comunitária Joana de Ângeles, lá na rua João Pedro Schmidt, 180, bairro Rondônia. Qual o telefone de vocês? É 3587-0028. 3587-0028. O telefone já está na tela, 3587-0028. Você que queira ajudar de alguma forma a Horta Comunitária Joana de Ângeles, vale a pena. A senhora é fruto da Horta Comunitária, né? A instituição já tinha seis anos quando eu a conheci. E eu fui participar do projeto Amor Perfeito, que atende as famílias, atendia as famílias das crianças atendidas pela Horta. A minha filha de 12 anos, na época, dizia que todas as mães participavam e que eu tinha aqui também. Até que ela chegou em casa com um bilhetinho, um ticket, dizendo que a minha presença valia uma cesta básica. Então, a Laura botou os pés na Horta para atender a filha, para receber a cesta básica e, a partir disso, as raízes foram se estabelecendo. E nunca mais saiu. E nunca mais saiu. 18 anos. Não pretende sair, né? Pretendo seguir muitos caminhos com a Horta junto. Pois bem, essa é a Laura Proch, presidente da Horta Comunitária Joana de Ângeles, que faz um belo trabalho há 25 anos, ajudando ao próximo aqui na cidade de Novo Hamburgo. Vamos ao nosso intervalo com apoiadores. Daqui a pouco voltamos com muito mais aqui no nosso Sociedade de Ação desta quarta-feira. Tchau.